E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um videozinho hoje no canal e eu vou tirar a ponteira aqui da Street. Essa ponteirinha aqui que vocês já estão acostumados, ó, dá um ronquinho bem legal. Eu vendi ela, então eu vou tirar pra enviar amanhã pros Correios e vou deixar ela só o cano. E aí será que rola um rolezinho sem o cano hoje aqui pela cidade? Fazer um barulho aí com esses três cilindros aqui diretão? Vamos ver então, vamos tirar essa ponteira fora aqui e ver qual vai ser. Aí rapaziada, ó, escapamentozinho aqui na mão, ó. Ponteirinha inteira, saiu fora. Será que rola ligar ela aqui no prédio agora? Vamos dar uma ligada aí pra ver. Se ligou aí no ronco? Ronco violento, hein? Vamos dar uma volta com essa belezinha aqui. Se liga aí, rapaziada. Sente o ronco que ficou. Tá diretão aqui. Tá diretão o bagulho. Curtiu ou não curtiu? O que será que vai vir agora? O que vocês acham que vai rolar agora? Será que eu vou botar o original? Será que eu vou botar outro esportivo? Vai vir um G-Scap, um SC, um Arrow? Será que eu vou fazer nesse bagulho agora? Alguém tem alguma sugestão aí, não? Não, tio? Mas ficou irado, hein? Eu curti. Eu curti, hein? E vocês? Vamos ver agora que hora que abriu o sinal aqui. Aqui até tampou as orelhas. Eu ainda não tô muito confiante no ombro, não. Ainda dói, pra falar a verdade. Mas a secura pra andar de moto é maior, né, moleque? Tá louco, hein? O bagulho tá louco, hein? Se liga! Eu vou deixar essa porra direto. Com três cilindros diretão, incomoda muita gente. Na real, tô falando que tá direto aqui, mas ele tá com um catalisador. Ele não tá saindo a parada direto, direto do motor, né? Então ele tá passando pelo catalisador ainda, que o catalisador eu não tirei fora. Eu tinha mudado só a ponteira. Mas sente que o bagulho já é louco! Só vejo os pescocinhos virando pra ver o que que tá vindo aí. O que que tá vindo? É uma 7.65, maluco! Sem abusar muito, né? Mas já deu pra sentir, eu acho. Deu pra sentir ou não? Acho que deu, né? É muito esporro, é muito esporro. Não vou deixar assim, não. Tá louco! Isso aqui é um prato cheio pros homens, né? Passou no posto policial, passou no ablito, já era. É muito esporro, louco! Diz aí o que que vocês acharam do ronco e se eu deixo assim, eu só troco o escape. Por enquanto eu vou deixar o original, eu não vou deixar assim não, é muito esporro. E aí depois aí, vamos ver o que vai vir. Eu dei esse rolêzinho aqui mesmo, só pra vocês sentirem o ronco aí, sem ponteira. Foi só pra isso mesmo, esse rolê aqui é pra vocês. Então, eu acho que vale um like, né? Deixa um like aí. Tá sete e meia cinco, sem ponteira. E eu não vi nenhuma no YouTube, hein? Sem ponteira. Não sei se você já tinha escutado o ronco da sete e meia cinco, sem ponteira. Eu não vi nenhuma no YouTube, hein? E tá aí, ó. Sete e meia cinco, sem ponteira pra vocês. Sete e meia cinco. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu o videozinho de hoje. Porra, doeu o ombro ali na... Caralho. Doeu ali naquela ontuação. Deixa um like aí. Se inscreve no canal, se tá chegando agora e ainda não é inscrito. Ativa esse sininho pra receber notificações de novos vídeos. E vamos ver aí qual vai ser agora dessa ponteira aqui. O que que vai vir pra street. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E tchau.